Laura Medeiros nos traz o Correio da Semana. Laura. Olá amigos do Curva do S, bem-vindos a mais um Correio da Semana. E primeiramente eu queria pedir desculpa pela minha voz, pois foi muita comemoração pela vitória do meu time na Libertadores. E a nossa primeira pergunta de hoje é de Campinas, São Paulo, do Elton Alan Sazek, que se diz ser apaixonado por velocidade. E ele quer saber se a equipe do Montoya, Chip Ganassi, está satisfeito com seus resultados. E ele acha que somente no quesito visibilidade que ele se sai bem. E diz também que duvida que ele vai ficar entre os 10 para disputar o título, que já é do Jimmy Johnson. É uma pergunta difícil. Claro, é uma opinião. Não tem nenhuma informação, um side information para dizer isso. Mas eu diria que não. Eu diria que ele não está satisfeito com os resultados dele. Porque Montoya, a meu ver, poderia estar no Chase. Se ele pensar um pouco, se você pensar um pouco, acho que várias vezes ele se excedeu. Ele exagerou na vontade dele de vencer. Eu acho que ele colocou esse ano, ano passado, o objetivo dele era ir para o Chase. Ele conseguiu. E esse ano ele quer provar que pode ganhar no Oval. E nessa vontade de ganhar no Oval, acho que ele tentou duro demais. E acabou se envolvendo em acidentes, acabou tendo contatos. O Montoya, para mim, se não fossem esses contatos desnecessários, esse exagero de desempenho, se forçar o carro, ele estaria entre os 12 primeiros. Tranquilo, porque o carro dele tem um ótimo desempenho. Acho que ele só vai ficar satisfeito quando ele conseguir uma vitória no Oval. E a nossa segunda pergunta também é de São Paulo, do Evaldo de Oliveira. E ele está dizendo que a NASCAR tem suas divisões bem definidas, sendo a sprint a mais importante. Todd Bodine é veterano na Truck. E como você disse ter o recorde em vitórias, ele pergunta, quantos títulos Bodine já teve? O Todd Bodine tem um título na categoria Truck Series, bem encaminhado para o segundo esse ano, porém não é o piloto que conseguiu mais vitórias. Quem conseguiu mais vitórias na Truck Series até hoje foi o Ron Hornady. O que tem sim o número de vitórias superior a qualquer outro piloto, são em pistas de uma milha e meia, principalmente na pista do Texas, onde ele é o piloto da Truck Series que mais venceu. Eu queria agradecer ao Elton e ao Evaldo pelas suas perguntas. E não esqueça de mandar suas dúvidas para correio.curvadoes.com. Por hoje é só, até semana que vem. Obrigado, Laura. Semana que vem não teremos a prova da Sprint Cup, porém a Nation High Series no percurso misto de Montreal sempre é um espetáculo, Sérgio. É, sempre é um show, ano passado, ano retrasado, sempre muitas disputas acontecendo. Não temos certeza agora, uma possível participação do Marcos Ambrose, porque até ano passado ele disputava, ele disputou a prova, mas esse ano, como é folga da Sprint Cup, talvez ele dispute também esta prova. E o Jacques Villeneuve também vai participar no circuito que tem o nome do Gilles Villeneuve. Então é sempre uma prova bastante interessante da gente ver. E é isso aí, Roberto. E vamos estar de olho, então, que acontece, teremos prova também em Montreal. E eu acho que a curva pode ficar por aqui esta semana, Sérgio. Não, não, não. O curva ainda não fica por aqui, porque teremos ainda... Vocês viram a matéria do Velote e mostraremos o final, a conclusão daquela matéria. O Roberto Figueroa, quando foi a Porto Alegre, teve aquele fiasco com o automodelismo. Enfim, e agora, e depois, logo depois, resolveu testar o Velote. Então, a gente vai ver o final, vai ver o que aconteceu. E aproveito para me despedir de vocês. E com o lema de sempre, lugar de correr é na pista. E vocês vão ver por que lugar de correr é na pista. Figueroa, o que aconteceu lá no final da... O sol está no ângulo, agora eu entendo o piloto da Nascar. O sol está no ângulo que eu tentei ser agressivo para ganhar de tiro o tempo. E terminei no muro de pneus. Primeiro, você foi trocar um pneu, demorou 32 segundos. Record mundial negativo. Depois, foi dirigir um carrinho automodelismo, bateu na reta. E agora, não completou uma volta. Como é que você explica isso? Eu sou piloto de testes. Me contrataram para ver a durabilidade do Velote, que é mais prova que isso. Isso aqui aguenta até o Figueirão dirigindo. A única coisa que me entristeceu é que você bateu o meu recorde do mais lento da pista. Isso é que o recorde eu achei que fosse perdurar por muitos anos. Então ganhou a aposta. Ganhou a aposta. Deixa eu pago a cerveja, então. Valeu, Figueirão. Tudo de bom. Tchau, tchau, tchau.